Não me venha com limites nem normas de postura Sigo reconstrutivo sem partilha da cultura Meu rap nasceu na mente depois que foi pra rua Jogamos nosso tempero mantendo a parada crua Não pode ser sorte nunca ganhei nem no bingo Verdade e estampa em cada segundo desse single Da falsidade humano essa porra não é dingo Sou a lua da sexta-feira e o sol desse domingo Sou a paz do meu sorriso e a raiva que mostra os dentes Sou afro, era um índio e pobre descendente E o sabor da vida era tão diferente Hoje pelo amor a vida como é bola pra frente Sem a passagem de vida a gente vai simplesmente Só pelo prazer de fortalecer a corrente A mente é pessimista, pensei em meia volta Pensei mais além e gerei mais revolta Mas busquei mais sentido, limpi bumbos e claps E percebi a essência daquele mesmo moleque Eu não fico nessa rotina Entre caras e curvas De mentes controladas Entre caras e curvas Cheio da nossa jornada Entre caras e curvas Sei que não fomos nada Entre caras e curvas Tudo que a vida ensina Entre caras e curvas Por essa madrugada Entre caras e curvas Entre caras e curvas Fora do eixo da vida Eu sou mais um No escambi na troca Compartilho que sou Defendente de escravo A luta não acabou Só começou E vou até o final Não quero ser a mentira Pagando de real Distribuindo os pensamentos Que aprendi nessa jornada Com a mente aberta E a boca fechada Em quedas e curvas Eu caminhei Por aquele ideal Que eu sempre busquei Jair e Janaína São os nossos heróis E o castelo pra eles A gente constrói Se na mente Os passados não foram em vão O que eu quero oferecer É muito mais que esse refrão Vai Vamos ver nessa rotina Entre caras e curvas Timas controladas Entre caras e curvas Cheguei a nossa genera E o nosso caro Sei que não fomos nada Entre caras e curvas Tudo que a vida ensina Entre caras e curvas Por essa madrugada Entre caras e curvas Por isso é a vida da vida Entre caras e curvas Esse ensino não quero nada Entre caras e curvas Vamos ver nessa rotina Entre caras e curvas De mentes controladas Entre caras e curvas Cheguei a nossa genera Entre caras e curvas Sei que não fomos nada Entre caras e curvas Tudo que a vida ensina Entre caras e curvas Por essa madrugada Entre caras e curvas Por isso é a vida da mina Entre caras e curvas Preciso passar a granada Entre caras e curvas Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri